Olá, é muito bom ter você aqui. E hoje o nosso conteúdo vai ser sobre comida, que é alguma coisa que a gente adora. Nós vamos trazer as principais comidas para você experimentar na Espanha. Eu sou a Simone. Eu sou o Marco e nós somos o Vivendo Viajando. E qual que é o primeiro item? Eu acho que é a paella, né? Né? Mais famosa dela, mais comida mais conhecida. É, eu já experimentei várias vezes já. E a gente já foi para a Espanha duas vezes, não é isso? É, Málaga. Málaga e Barcelona. É basicamente um prato com arroz e frutos do mar. É feito geralmente numa panela redonda, tá? Dá uma espécie de uma queimadinha embaixo. Não torra não, não fica queimada não. Mas chega a ressecar um pouquinho que o arroz e os frutos do mar fiquem grudadinhos na panela. E eles servem nessa panela, tá? Quando levam para a sua mesa, não é num prato, não. Porque senão vai desmontar tudo. No momento que eles cozinham, eles já montam de uma maneira bonita também. É bem atrativo. É um prato gostoso, mas também um prato para você tirar foto também. E lembre-se que eles falam que serve duas pessoas. Mas se você for como o Marco, você vai comer o prato sozinho. Eles falam isso, que pode servir duas pessoas, porque é um prato largo, amplo. Mas, na verdade, não é profundo. Vem assim, rasinho de comida. Então, se você estiver com fome, assim, ó, dá para comer uma pessoa tranquilamente. Dá, dá. Vem uns camarões, dependendo do lugar que você vai comer, vem uns camarões gigantes. Mas frutos do mar. Frutos do mar não enche tanto, né? Vem marisco, vem, às vezes, lula, polvo. Tem alguns que fazem também com frango. É bem gostoso, eu experimentei. Tem vários tipos mesmo, tem misto, tá? Mas o mais tradicional é realmente com frutos do mar, com camarãozão lá, com marisco. É um prato que a gente recomenda. Eu, né? Assim não é tão fã, mas eu recomendo se você curte frutos do mar. Eu provei, mas... Eu já gosto mais do nosso próximo item, que são as tapas. Que, na verdade, se você for para a Espanha, é quase impossível você não comer uma tapa. Seja num bar, em qualquer lugar, eles vão te servir. Que nada mais é do que pequenas porções. Então, pode ser pequenas porções de azeitona, pequenas porções de pães, batatas, ramon, queijos e assim vai. Croquetas, né? Que são os croquetinhos. Até eu lembro que em Málaga, nós fomos no Burger King e eles serviam tapas de batata frita. Então, era uma porção menor de batata frita, que eu acho que tinha uns 50 centavos. Era bem barato. Então, assim, uma porção normal, sei lá, 1,50 euro. Essa era, eles faziam de promoção. Uma forma de te atrair também, que você sempre acaba consumindo mais coisas. Basicamente, como você falou, é tapa uma porção pequenininha, como se estivesse tomando um tapinha. Você dá um tapa, assim, na comidinha, toma aí um tapinha, bem pequenininho. É o famoso amendoim, né? Que é servido nos bares do Brasil. Então, você pega uma cerveja, ele já entrega um amendoim torrado com sal, né? Que também acaba sendo uma maneira para você beber mais cerveja. Outra refeição para você experimentar na Espanha é o gaspacho, muito conhecido na Andalucía, na região espanhola. É uma região muito grande, uma região muito turística e muito característica também por conta da sua culinária. O gaspacho é uma sopa, ela é feita com legumes e um pão adormecido. É uma sopa que é servida fria, tá? E é bem refrescante mesmo, nos períodos de calor. Imagina, sei lá, em Barcelona, fritando no verãozão, 40 graus. Os espanhóis adoram pedir essa sopinha aí, esse gaspacho, para refrescar. Ela surgiu bem antigamente por conta de pessoas pobres que viviam na região da Andaluzia e precisavam utilizar alimentos ou reutilizá-los também de uma maneira mais eficaz para poderem se alimentar. Basicamente são legumes e a verdura também, que é batida mais, digamos, em abundância, é o tomate. Por isso que grande maior parte das vezes ela é vermelha. Ela é batida junto com esse pão adormecido no liquidificador e servida para você ali, para se refrescar. E dependendo do local que você vai experimentar, ela pode ter algumas variáveis. Recomendamos, você vai visitar a Espanha, é um prato muito, muito típico, principalmente na região da Andaluzia. E o nosso próximo prato que indicamos são os huevos rotos. Me perdoe se o meu espanhol não saiu certo. É uma comida espanhola madrilenha muito famosa, que também pode ser servida como tapas, que nada mais é uma porção de batatas fritas servidas com ramon cru e um ovo molinho em cima, que ele é frito no azeite de oliva. Então é ideal você comer quente, abrir, cortar, né, meio que o ovo e deixar ele esparramar pelo ramon e pelas batatas fritas. Eu achei o prato delicioso, mas um pouco pesado. Então talvez se você beber uma coca ali junto para ajudar na digestão, caia um pouco melhor. Outra coisa para experimentar são as tortillas de batata. De batata mesmo, né, é assim que fala, batata. Basicamente é uma omelete, ou seja, leva ovos, leva bastante batata e os temperos. Ela é frita, ela é bem maçuda mesmo. Eu experimentei uma que estava bem, bem pesada mesmo e gordurosa. Tá, mas é bem gostosa. A origem dela ninguém sabe basicamente de onde vem, mas dizem que vem lá da época de 1800 alguma coisa, da região de Navarra, uma comunidade autônoma da Espanha. A gente recomenda, mas tenha noção de que realmente é um prato pesado. Se for experimentar, experimenta ao longo do dia, no almoço, talvez, pede uma fatinha, um pedacinho. A gente experimentou, eu comi uma que estava vendendo no mercado o Carrefour, mas no fim achei bem gordurosa. Então bebendo ali com refrigerante, talvez uma água com gás, dê para descer bem tranquilo. E já deu para perceber que os vinhos espanhóis adoram uma batata. Nosso próximo item é a batata brava. Que nada mais é que uma batata frita, cortada de forma irregular, fritas no óleo e servidas com o brava, o molho picante. Em algumas regiões da Espanha, em vez de servir esse molho picante, vermelho, eles servem como uma maionese de alho e óleo misturada com azeite. E essa porção geralmente é servida como tapas, que são as pequenas porções que a gente já mencionou. E agora a gente parte já para as sobremesas, os doces. E o mais conhecido, um doce, né? Que eu já experimentei, é o turron. Turron. É assim que fala? A gente conhece como torrone no Brasil. Você pode encontrar diversas versões em muitos países aí, na Itália também, a gente vê muito a versão deles lá. Mas na Espanha, é conhecido turron, feito com amêndoas, chocolate, mel e outras nozes. Pode ter algumas variáveis, tá? Mas é um doce gostoso, só que eu achei bem caro. E doce, né? É bem doce, é bem delicioso mesmo. Mas até no supermercado que a gente viu, no Carrefour, eu achei ali um preço bem, bem alto mesmo. Uma barrinha assim, mais ou menos desse tamanho, assim, digamos, custava uma média de 8 euros. Então, é um doce muito comum no Natal, tá? Você vai encontrar em diversas partes ali, se você visitar a Espanha nessa época, de final do ano. Mas mesmo que você vá no verão, você encontra em supermercado, como citamos. E você pode encontrar também em lojas artesanais, para comprar para presente. É uma coisa bem específica, bem espanhola mesmo. Se quiser levar de lembrança para alguém, a gente gosta quando vai visitar alguém, levar algo específico de um país, uma comida, um chocolate que tem naquele local. Criou uma experiência muito maior. E a nossa segunda sobremesa é o churros, que ele é muito famoso na Espanha. Só que não pense que ele é igual ao nosso brasileiro. Infelizmente. Bem, assim, eu acho bem grande, que vem recheado, e agora tem os gourmets, que eles recheiam, e ainda colocam um monte de cima, e essas coisas. Não, você vai encontrar eles bem fininhos, às vezes compridinhos, ou no formato, assim, de U, e apenas assim, às vezes com açúcar, ou açúcar e canela, e pode ser que venha um potinho ao lado com chocolate, doce de leite, alguma coisa para você mergulhar. Mas eles são muito famosos pela Espanha inteira. É muito comum você sentar, tomar um café e comer uns churros. E pode ser em qualquer horário do dia, tanto no café da manhã. Eles levam tanto a sério os churros, que tem churrerias, e trabalham 24 horas, e também que passam a receita de geração para geração. Então, não brinque falando que o nosso churros, o brasileiro é melhor do que o deles. E diz a lenda que o churros foi criado pelos pastores. Por ser uma receita muito simples e fácil de se fazer, e principalmente de poder ser cozida, frita, em fogo aberto, facilitava muito. Por isso que ele era feito com uma certa frequência. Principalmente nas montanhas, que era onde eles passavam a maior parte do tempo. Então, era fácil de fazer, e pouquíssimos ingredientes. E convenhamos, é bem gostoso. E nossa última coisa que a gente recomenda, que você experimente na Espanha, é a sangria. A famosíssima sangria. É um vinho gelado, e é misturado com frutas. É muito tradicional na Espanha inteira. Basicamente, é uma bebida bem colorida, chama muita atenção. E para que ela seja melhor consumida, para que você seja realmente impactado pela experiência da sangria, você deve misturar um vinho de qualidade, com frutas frescas, e deixar pelo menos duas horas na geladeira, antes de consumi-la. Não se sabe exatamente quando ela surgiu, como ela surgiu, mas é muito tradicional, uma bebida perfeita, para os dias muito, muito quentes, do verão espanhol. Eu já estou ficando com fome aqui, hein? Então, espero que você tenha gostado desse conteúdo. Deixe um comentário aqui, falando o que você mais gostou, qual você experimentaria. Lembre-se de se inscrever também aqui no nosso canal, deixar um joinha, que a sua participação é muito importante para nós. Vamos ficando por aqui. Um grande abraço e até breve. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto